MÚSICA 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 Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Essa da terra, toma, essa da flora, toma Essa da terra, toma, essa da flora, toma Bata na tia, toma, se tá de piroca, hoje Bata de viz, hoje, bata de zé, hoje Bola sua, hoje, não vai dar fé Se tu quer tu vai tomar, se tu quer tu vai tomar Bata de viz, hoje, bata de viz, hoje Cê já tá na putaria, mude essa pena 9, 20, 14, 15, 16, cê já tá na putaria, mude essa pena Vai Pera na metida, mude essa pena Bata de viz, hoje, bata de viz, hoje, bata de viz Bata de viz, hoje, bata de viz, hoje Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar Vai, toma, essa da terra, toma, essa da flora, toma E só da terra, toma, e só da flora, toma Bata na tia, toma, se tá de piroca, hoje Bata de viz, hoje, bata de zé, hoje Bola sua, hoje, não vai dar fé Se tá lá, piroca, hoje, bata de viz, hoje Se tá lá, piroca, hoje, bata de viz, hoje, bata de viz Mas se tu quer, tu vai tomar